Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Cuida do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e acalma O meu coração Grande é a procissão É pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Senhor Senhor Me dê a mão Cuida do meu coração